Posso? Posso. Sou do Brasil, me chamo Heloísa, nasci em Angra dos Reis e moro em Jaguariúna há mais de 20 anos. Eu creio que o meu sonho verde é que as pessoas passem a economizar água, não deixem muito alisigada, reciclem melhor do lixo e, enfim, tenho uma atitude mais verde, mais ecológica, que não é do meio ambiente. Obrigado.